Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, para o vídeo de hoje temos aqui mais um recurso barra aplicativo, como vocês queiram chamar, da MIUI 13, que foi atualizado e já está disponível aí para a gente instalar no nosso Xiaomi. Mas como assim, Blindado? MIUI 13 nem saiu ainda, você já tem recurso da MIUI 13? Bom galera, algumas coisas que vão ser lançadas oficialmente na MIUI 13 já estão sendo testadas aí na MIUI 12.5 em fase Alpha, como é o caso aqui do nosso gerenciador de arquivos que já está disponível para a gente baixar e instalar aí sem root, sem botilo desbloqueado, nada disso. E vou aproveitar aqui para tirar duas dúvidas que a galera sempre vem deixando aí nos comentários, que é a respeito do bloqueio que existe aí na pasta data dentro dos jogos, né? Quando a gente tenta acessar aqui a pasta dos jogos para substituir alguns arquivos e tudo mais, a gente não consegue, algumas pessoas estão achando que isso é um bloqueio que a Xiaomi fez. Não é um bloqueio da Xiaomi, é um bloqueio que a própria Google fez, mas se você atualizou para o Android 11 e não está conseguindo fazer nenhuma alteração aí nas pastas dos seus jogos, você pode utilizar o Xplorer, né? O aplicativo está aí disponível lá na Play Store, então você consegue fazer alteração por ele, beleza? Então esse bloqueio não é da Xiaomi e sim da Google. Outra coisa que a galera vem perguntando aí é o porquê que a Xiaomi não libera essas atualizações dos aplicativos via OTA. Como eu falei, galera, esse gerenciador de arquivos aqui, ele é da MIUI 13, ele está em fase Alpha, então só tem acesso a ele aqueles que se inscreveram nos testes internos aí lá da MIUI 12.5 Beta China para ter acesso a esses aplicativos, né? Assim como o novo Player e tudo mais. Então tudo isso está em fase Alpha em testes para ser lançado na MIUI 13, mas o bom é que a gente já consegue instalar aí no nosso dispositivo. Lembrando que o gerenciador de arquivos só funciona no Android 11, então é só baixar, entrar aí na pasta Download, ok? E aí você vai fazer a instalação aí normalmente como qualquer outro aplicativo, beleza? Coloca para instalar aí, certo? E ele vai atualizar. A versão anterior foi a 4.3.1.2 e agora está indo para 4.3.1.5, beleza? Mudanças aparentes, não temos nenhuma, né? É só para atualizar mesmo o aplicativo, que ele vem com layout todo remodelado, todo bonitão, né? Aqui às vezes demora um pouquinho, mas está aí bem bonito o novo layout do gerenciador de arquivos que está em fase Alpha da MIUI 13. Lembrando que é só compatível com o Android 11, você já pode baixar e instalar aí no seu Xiaomi sem nenhum problema, beleza? Então é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!